Para a gente falar sobre tendências futuras do compliance, a gente precisa também olhar um pouco o histórico. O que a gente observa, principalmente aqui no Brasil? Nós tivemos aí um grande incremento dos programas de integridade, dos sistemas de compliance, dos sistemas de compliance, com uma perspectiva mais punitiva. Após a publicação da lei anticorrupção, nós tivemos imediatamente o processo de lava-jato, o que, de certa forma, causou um grande temor no mundo empresarial com relação às questões de punição, de prisão de executivos. É claro que isso tem um papel importante como motivador, mas não é o motivador ideal. E, com o passar do tempo, a gente começa a observar que há um certo arrefecimento em relação às questões relacionadas à formalidade legal, a questão do combate à corrupção muito rigoroso. E isso é um movimento normal, é um movimento pendular que acontece com qualquer processo de gestão empresarial. Eu gosto de sempre recordar sobre o movimento da qualidade total na década de 90, em que as empresas buscavam certificação ISO 9001, buscavam trabalhar com indicadores. Esse movimento teve um auge e depois ele acabou arrefecendo. A mesma coisa foi com a reengenharia de processos. As empresas preocupadas em redimensionar seus processos, redesenhar processos, obter benefícios, redução de custos. Então, teve todo esse movimento, claro que trouxe reações também negativas a esses movimentos. O movimento se arrefeceu e depois estabeleceu. O que acontece é que, com o passar do tempo, as empresas viram que, tanto a qualidade como com a reengenharia de processos, elas tinham sua utilidade e tinham seus benefícios. E havia coisa boa nesses dois movimentos. E o que foi que as empresas fizeram? Pegaram os elementos e trouxeram de volta para a gestão empresarial. Eu enxergo a questão da integridade da mesma forma. A gente passou por um, vamos dizer assim, um boom nesse processo, com muita ênfase nos programas de integridade, com muita ênfase nas ferramentas de integridade. Esse processo entra agora numa acomodação e a tendência é que as organizações vão encontrar o ponto de equilíbrio ideal, da mesma forma como encontraram nos movimentos de gestão anterior, para continuar trabalhando com a integridade empresarial. Vai muito além da questão da corrupção. Ela tem que olhar agora, e aí ela tem que estar bem adequada a uma estratégia de ESG, do meio ambiente, aspectos sociais, aspectos de governança. Ela tem que integrar esse conjunto como uma base de sustentação para olhar para outras coisas. A questão da preservação ambiental, a questão do tratamento de resíduos, a questão de direitos humanos, principalmente a questão da dildíndice de direitos humanos. Ou seja, o objetivo final desse processo, e para onde o compliance tem que ir, para onde a integridade empresarial tem que ir, tem que ser aperfeiçoamento da sociedade. Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais eficiente, para que as pessoas possam se sentir melhor. Então, eu acho que essa é uma visão um pouco idealista, claro, do compliance, mas eu acredito que é uma visão viável e que começa a ser percebida na sociedade e nas empresas.